Vamos de informações agora do setor policial? Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque o Albert traz detalhes pra gente a respeito de golpes registrados em Três Lagoas. Infelizmente, mais pessoas caindo em golpe. Albert, bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência, pois é golpe em cima de golpe. As pessoas, infelizmente, aqui em Três Lagoas têm caído aí em vários golpes. É preciso ficar atento, viu? O que aconteceu? Uma mulher de 55 anos teve um prejuízo de R$ 2.084 após um golpe. Os valores foram transferidos pra conta de uma outra mulher, Ana Cristina, através de quatro transações, de quatro operações, nos valores de R$ 1.200, R$ 459 e R$ 424. Ela contou que o golpe ocorreu após ela entrar num perfil do Instagram de uma amiga que não sabia que estava hackeado e aí ela transferiu aí os valores e obteve a informação de fraude, assim que a amiga noticiou aí a invasão da sua conta. Então a gente se depara com esse tipo de situação diariamente aqui em Três Lagoas em contas, né, do Instagram, em contas de redes sociais que são hackeadas, Ana Cristina. E aí pessoas começam a pedir dinheiro, começam a falar aí anúncios de valores exorbitantes aí, deposites R$ 200,00 pra você ter mil. Então é bom ter muito cuidado aí com relação aí a esses golpes, né? A essas atitudes que vem tendo aí na internet e várias pessoas estão, infelizmente, caindo aí nesses golpes. Ó, já um homem de 46 anos, Ana Cristina, também foi vítima de um golpe, procurou aí a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário pra registrar o boletim de ocorrência. Ele contou que recebeu um e-mail da agência bancária sua, essa agência que ele é cliente aí há muito tempo. E após abrir aí o e-mail, né, pediu pra que solicitasse, que ele digitasse aí a chave de segurança do seu aplicativo. O que que aconteceu, Ana? Ele confiou, viu? Ele digitou aí essa chave de acesso e aí após ele digitar essa chave, fizeram aí uma transferência no valor de R$ 399,00 pra conta aí de um estelionatário. Infelizmente, duas pessoas aí, né, nessa semana caiu aí um golpe aí. Então tem que tomar muito cuidado com links de e-mail, com mensagens de SMS, com mensagens aí nas redes sociais, com relação de valores, porque as pessoas, infelizmente, estão caindo em vários golpes, e são golpes de diversos tipos, viu? Tanto na rede social, tanto em SMS, né, em telefone. Então a pessoa tem que tomar muito cuidado aí com relação a golpes, porque os bandidos não estão dormindo em serviço, não. Então, fazendo vítimas, Ana Cristina. Exatamente, Albert Silva, você colocou bem, as pessoas precisam tomar cuidado. Às vezes as pessoas recebem uma mensagem ali, acham que aquilo é verdadeiro, não checa, né, não procura verificar se realmente é o amigo ali que solicitou. Enfim, vão acreditando em tudo que chega aí no celular e é onde que essas pessoas acabam perdendo dinheiro. E a gente fala praticamente toda a semana de um golpe diferente aqui em Três Lagoas, né, Albert? Exatamente, Ana. Olha, nessa semana, na segunda-feira, relato aí de um familiar meu aqui, né, o seu Dourado, o seu Dourado aqui, que é o meu sogro. Na segunda-feira, Ana, o que ele me relatou? Por volta das seis e meia, sete horas da noite, alguém do banco ligou pra ele, pediu pra que ele fosse aí à agência retirar aí o dinheiro aí do banco, né, porque estavam aí querendo fazer aí uma transferência. Ele, com medo, não caiu aí nessa conversa, porque ninguém do banco vai ligar às seis e meia, sete horas da noite, portanto, tem que ficar muito cuidado, porque eles estão aí agindo de todos os lados, viu, de todos os lados. Então, a preocupação é mais com idosos, né, que não tem aquele conhecimento de estar mexendo aí com essas contas digitais e acabam, infelizmente, passando a senha, passando uma chave, e aí acaba caindo num golpe. Portanto, isso tá ficando comum aqui em Transagoas, e aí as pessoas têm que ficar aí atento aos detalhes, porque eles não dormem em serviço, não é, Cristina?